Olha, eu fiz essa reportagem e pra mim ficou muito evidente, muito claro, de que houve, que está acontecendo um engano, mais um pra torturar uma família, né? Um traficante lá de Mato Grosso do Sul, se apossou dos documentos desse goiano aqui, um jovem goiano, trabalhador, e fez as tripulias lá. Foi preso com 170 quilos de maconha, o cara de lá do Mato Grosso, e o goiano aqui tá pagando o pato. Pois é, no mês passado, um vidraceiro também foi preso numa situação bem parecida com essa, só que em Leopoldo de Bulhões. A Raíla está grávida de cinco meses. Ela vive com o Igor há mais de dez anos e conhece bem o marido. Nós não saímos pra lugar nenhum, é só nós dois. Nós nunca saímos de Goiânia nem pra falar que nós vamos passear no carro das novas, nós nunca fomos. Igor perdeu a carteira de identidade e, aparentemente, um traficante encontrou o documento. Eles são bem diferentes em tudo, na aparência, na assinatura e, principalmente, nas digitais. Mas, na quarta-feira, o Igor verdadeiro foi preso em Goiânia. Eu tô desesperada, porque eu nunca pensei, né, passar por isso e sei que ele não é culpado. Eu tenho todas as provas que não é ele. O traficante chegou a ser preso pela Polícia Rodoviária Federal com 170 quilos de maconha no Mato Grosso do Sul e apresentou a identidade do jovem goiano pra polícia. Por alguma razão, ele escapou da cadeia e era procurado de novo. O Igor verdadeiro, segundo a família, nunca esteve no Mato Grosso do Sul. Ele nunca saiu de Goiânia. Meu filho é muito caseiro. Ele é do serviço pra casa. Ele não bebe, ele não fuma, ele não vai pra balada. Ele é muito de casa. O caso do Igor é muito parecido com o do vidraceiro de Leopoldo de Bulhões, também preso injustamente no lugar de um criminoso. Ele foi solto rapidamente assim que a Record divulgou a notícia. A família do Igor também espera um desfecho rápido e feliz. Eu torço muito que façam justiça, que vejam que realmente não é ele que fez esse tanto de crime. A pessoa que se encontra presa hoje jamais passou numa porta de delegacia. Então a defesa entende que já após a manifestação favorável do Ministério Público, o juízo da execução penal acredita essa defesa que logo logo colocará Igor em liberdade.